E essa música é minha autoria Gravada nos estúdios lá no Brasil São Paulo Cinema Bahia Rio de Janeiro E a vida Ela vai mostrar Ela vai mostrar, vai mostrar E a vida Tente conquistar O louvor Tente seguir usando a sabedoria E deixa a luz de dia brilhar todo dia Seguindo em frente sempre com harmonia Que a mão de Deus te livrará todo dia E a vida Ela vai mostrar Ela vai mostrar, vai mostrar E a vida Vem de conquistar Tente a luz de dia brilhar no seu coração, irmão Preste atenção na voz do coração É isso que eu lembro, esquecei Glorifique orando, fechando seu corpo contra as maldições Pecado só gera palavra incorreta, mas tem solução Como diz os profetas de Sion Vamos lá Vamos lá Com os pés no chão Prospera o seu tempo sagrado e traga a luz da escuridão Não deixe que os males atacam e forçam uma oração Que a palavra é o caminho correto, siga assim, meu irmão Vamos lá Com os pés no chão E a vida E a vida E a vida O isso é E a vida E a vida E a vida É e Malag lite總 Ciclo meu caminho, sei que não estou sozinho Já está ao meu lado trilhando o meu caminho Não adianta você seguir sozinho Pra você que lá na frente tem uma abriga ou espinhos Eu jamais desisto dos meus ideais Ciclo sempre em frente, nunca olho para trás As minhas forças vêm do meu pai Ora, ei, é dedo do trono, vive em minha alma E o meu pai sai Ei, ei, ela vai mostrar Ela vai mostrar, vai mostrar E a vida, ei, ei, vem te conquistar Oh, Lord, again, 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 again Oh, Mr. Gale Oh, Lord, again, 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 again Oh, Mr. Gale